Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A sessão de comunicação social do 11º Batalhão informou que na tarde do último sábado, policiais militares do setor Patamo, de posse de denúncia de tráfico de drogas na rua Maestro Joaquim Naegre, no condomínio Terra Nova 9, em Conselheiro, procederam ao local. E na ação prenderam um homem de 21 anos e a prenderam um menor de 17, juntamente com 108 papelotes de cocaína, 15 unidades de maconha e 439 reais em espécie. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde os envolvidos foram autuados, tendo o maior permanecido preso e o menor apreendido, juntamente com todo o material. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.